Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau, Fone 88457909, Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida, Fone 3214 e 2210, Ecolomax, tecnologia em argamassas. Manoel Herculano dos Santos e Matias Pereira de Araújo. Pensa em duas mercadorias sem nota fiscal. Essa dupla estava agindo aqui na região do terceiro distrito, foi tirado de circulação. Rapaz, eles têm passagem, mas isso aqui me parece que passou 27 dias aqui. Foi tu, né? Você que é o Manoel. Matias. Matias. Matias, da outra vez tu foi preso aqui. O que foi, macho? Tentativa de roubo, senhor. Só tentativa. Agora eu fui pego com nada, senhor. Com nada, nada, nada. Nem o bombom no bolso não fui pego, senhor Juvenal. Já me escutou aqui, senhor. Não tem fragante, não tem nadinha, senhor. Só vir dizer, vir dizer, senhor. Realmente isso é errado, sim, tem. Tem quantas passagens já pelo presídio? Já passou algumas, senhor. Só uma, senhor. Só uma? Sim, senhor. Parece que vocês estão tão viciados aqui em roubar que já se encontraram até na mesma casa da mesma vítima. Não tem nada a ver, não, senhor. Não tem nada a ver, não. Com esse rapaz aqui, não. Diz que você chegou, o teu parceiro chegou numa casa, tu tava saindo, aí o parceiro disse, bom dia, meu amigo. O dono da casa é o senhor, disse, não, eu sou ladrão, tava acabando de roubar aqui também. Não, eu também vim roubar aqui com receita. Tem nada a ver, não, senhor. Tem nada a ver, não, senhor. Por que que você tá escondendo o rosto? Hum? Rapaz, envergonhado, não fiz nada, só não fui preso nem com o bombom no bolso. Tá com vergonha de ter sido preso ou de ter vacilado? Não tô com vergonha de ser preso, com nada, com nada, com nada do meu bolso. Nada de encontrar, nada de comigo. Tá casado? Hum? Só não, senhor. Tem menino? Tô, não. Ainda bem que os bichinhos não vão sofrer, né? E aqui tá o outro aqui, esse rapaz também aqui, olha, já tava sendo procurado. Você, tem o que falar dessa prisão? Falar não. Hum? Tem o que falar não. É o Manuel, né? Certeza. Conhece ele aí? Sim. Não. Hum? Conheci ele na cadeia, já bateram um papo aí, já mapearam aí quando sair. Ó, nós vamos agir naquela área ali porque tá mais limpa, que nós estávamos, sujou. Hum? Não sei disso, não. Sabe de nada? Não conheço ele. Não, tô falando sim, conheci ele na cela. Hum? Foi não? É a trocar ideia. Porque a cadeia brasileira só serve pra isso. Pra segurar mesmo na cadeia é difícil. Agora, pra articular, pra ensinar, quando sai aí, meu amigo, é confusão. Aí, quando sai, já sai escolado. Hum? Sim. Mas, na verdade, é assim. Na rua, esses caras são um perigo, né? Eles humilham as vítimas, mas aqui eles colocam a mão na parede, ó, fica desse jeito, riscando o chão. Eu não sei, eu não vi, tava dormindo. Delegado, são dois elementos que vêm dando trabalho aqui, denúncias contra eles que a polícia teve que agir e tirar de circulação. É, exato. O senhor Manuel e o senhor Matias, dado a um brioso trabalho realizado pelos colegas da polícia militar, foram presos aí praticando esses furtos. Todavia, várias denúncias contra eles, dada a prática de crimes de pequenos furtos, tipo subtração de mangueiras, portões, lâmpadas, de casas de pessoas daqui da área do terceiro DP, né? Atribui a ele esses crimes, além de outros pequenos furtos, que estamos analisando, né? E vamos, obviamente, indiciá-los na prática desses delitos. Mas, mais uma vez, um deles já caiu aí, haja dada a passagem aqui no primeiro semestre do ano em curso. É, permanecendo cerca de 30 dias aqui nessa delegacia, demonstrando como é quanto mais na prática de delitos de furtos. Tá certo. Obrigado, delegado Michel. A história deles aqui é igual a história do sujeito que disse, rapaz, lá no bairro que eu moro, estavam falando de violência, lá no bairro que eu moro, lá eu durmo com as portas e as janelas. Aliás, lá em casa, não precisa nem fechar portas e janelas. Aí o cara disse, mas, rapaz, que lugar tranquilo é esse que tu mora? Me diz onde é. Ele disse, não, porque não fecha, porque já levaram as janelas e as portas. É o caso deles aqui, ó. Eles não estão nem entrando mais nem nas casas, não. Estão levando nem os portões. E aí, meu amigo, é quem passa, eles atacam mesmo, mas estão fora de circulação. Com certeza, a sociedade vai ter sossego uns dois dias. Juvenal, ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 3214 e 2210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas.